Desde pequena, a moda era a forma que eu tinha de expressar como eu me sentia. Alegre, triste, rebelde, forte. E a magia ocorria no instante que eu me olhava vestida daquele jeito no espelho. Conforme o tempo foi passando, descobri que a moda era um jeito simples de dizer coisas complicadas. Depois, descobri que o poeta Jean Cocteau tinha uma frase que dizia isso. Quantas e quantas vezes no meu trabalho como consultora de imagem e estilo, eu percebi o poder que um look maravilhoso tinha na vida de uma cliente. Mudava a postura, mudava o sorriso, mudava a autoestima, mudava tudo. Tudo isso pelo simples fato dela se ver linda no espelho. Quantas mulheres que passaram por transformações na sua vida, descobriram na moda o veículo certo para mostrar o mundo que haviam mudado. Separações, grandes encontros, mudanças profissionais, lutos, um vestido novo, um novo jeito de usar suas roupas, um mergulho nas memórias que fazem você recuperar alguma peça que estava esquecida no seu armário. Tudo fala sobre o que você quer que o mundo fale de você. Meu nome é Patrícia Loureiro, sou diretora da Mix & Match e meu trabalho é sobre como usar a moda para empoderar as mulheres e aumentar sua autoestima. E como um look perfeito pode ajudar nessa transformação de maneira quase instantânea.